Me parece que dia 11, né? Estreamos com as três categorias, onde nós empatamos com o Sub-13, 1x1, ganhamos com o Sub-15 de 1x0 e ganhamos com o Sub-17 de 2x0. Jogamos contra o próprio time da casa, o time da casa, o mandante. É do mundo, pessoas, gente finíssima que eu vou indicar ele pra você. Um dia pra ele vir aqui, chama-se Adaíldo, uma pessoa excelente. Por isso que o ano passado eu já participei da Copa Negritude, entendeu? Eu participei da Copa Negritude e foi ele o organizador e eu gostei. Eu gostei do que vi, então ele me convidou pra fazer parte da Copa Esfugo, me parece que é 30 anos de Esfugo, aí eu aceitei. E o Amistoso amanhã? O Amistoso amanhã vai ser contra o Mauá Esporte Clube. Que horas? Já convoca a turma aí que tá ali, sintonia com a gente. Sim. Então, eu gostaria de convocar todos os pais. Que categoria que vai? É, Sub-20. Sub-20. Ainda vai fazer tipo um mesclado. Nesse Sub-20 eu já vou levar garotos de 9-9, né? É, 2000, 2001 e talvez pra completar alguns... É, 02, Sub-16, sabe? Fazer um bem bolado. É, sabe? Aquele Sub-16 que tá se destacando, que vem... Que é até bom jogar, né? Só pegar a experiência. Exatamente. Mas, além desse Amistoso amanhã, nós temos um outro já fechado em Campinas, sábado, dia 1º. Então, deixa pra daqui a pouquinho você falar depois do intervalo.